O que eu escrevi, nesta dada tão especial, querido pastor Paulo, que é o teu aniversário, nós gostaríamos de expressar em algumas palavras a gratidão que temos a Deus pela tua vida. Quantas vezes nós nos sentamos no bando desta igreja, desanimados, sem força, sem esperança, e fomos reanimados e confortados pela palavra de Deus e o João prega com tanta fé. Queremos te agradecer que você é assim, do jeitinho que você é, um pai, um amigo, uma referência de um homem de Deus. É uma honra e uma alegria enorme que temos ao nosso lado um orientador espiritual como você, um verdadeiro homem de Deus, de boa índole, um exemplo de caráter e conduta, sempre pronto e disposto a nos auxiliar em qualquer circunstância. Te desejamos muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje que lhe façam aniversário a você, mas somos nós que recebemos um presente, que é ter ao nosso lado alguém tão abençoado e amigo quanto tu és, a cada um de nós. Que nosso Deus e Pai sejam cada dia mais abundante e presente na tua vida, te fortalecendo, te engenhando a graça, te modificando as forças, neste papel que tu desempenhas muito bem, o de ser o nosso pastor e orientador. Ser pastor é aquele que vê, aquele que cuida, que orienta, que conduz, que acolhe, que protege e corrige também. E tudo isso tu fazes com excelência. Obrigado, pastor, por ser o que você é, por nos representar diante de Cristo, pelo que você faz por todos nós, muitas vezes abençoando a tua vida por viver a nós. Muita paz, saúde, muitas felicidades, em meu nome e das filhas de Jesus também. Amém. Salve a todos na paz do Senhor, amém? Amém. Essa noite a gente quer chegar diante do pastor, sabe que faz nove anos que a gente se conhece, né? E quando Deus resolve salvar o povo, Ele escolhe o Moisés. E Ele entende e sabe que não vai ser fácil, porque sabe que não é fácil criar o povo, né? Mas quando Deus chama o Moisés, Ele também sabe aquilo que Ele pode confiar no Moisés. E o pastor tem sido neste lugar, eu tenho a certeza, para mim e para você, como um homem que quando você pode estar, quem sabe, desanimado, triste, Ele tem uma palavra e o pastor é para você. Dessa noite eu não poderia te deixar de cantar diretamente uma canção, que eu acho que é a canção desta igreja. É de Ministério de Madureira. Que é se tudo está difícil, louve a Deus. Essa igreja, ela foi feita para você louvar e adorar a Deus. Tudo que iniciou aqui foi pela fé. Lá na igreja, ele tem um quadro lá, vocês têm ainda, né? Para quem não sabe, o pastor tem um quadro, tudo isso que tem aqui, tem muita coisa ali que você não sabe. Que antes ele já colocou no papel e Deus já assinou embaixo, tenha certeza. Você não sabe, mas Deus já deu. E com certeza você vai ver grandes coisas que um dia, no coração de um homem, foram feitas. Amém? Então nós vamos colocar de perto vocês esta noite. Eu vou cumprimentar e abraçar ele, passar para a filha dele, para ele falar mais alguma coisa, que é minha esposa linda, sem contar que ele me deu essa coisa mais linda que ele. Para casar, né? Amém? Salve os irmãos esta noite, papai do Senhor. Eu gostaria também de agradecer a Deus, gostaria de chamar as minhas irmãs aqui, a Cíntia, gostaria de chamar a Carol, que para a gente dar um abraço coletivo no Pai, a senhora já está aqui, e te falar que depois de Jesus, tu é a pessoa mais importante da minha vida. E tu sabe disso. Sabe que o amor e a admiração que eu tenho por ti é algo que transcede qualquer entendimento. E que tu é o amor na minha vida. E que como eu botei no Face hoje, eu não tenho um super-herói, eu não tenho um herói de cavalo branco, mas eu tenho um pai e pastor de Bíblia na mão e uma espada de fogo. E eu louvo a Deus pela tua vida e por todas as oportunidades que tu tem me dado. Em nome da congregação e em nosso nome eu quero te dar esse ano de lembrança. Amém. Que você cante nesta noite essa canção, que está dentro da casa do pai. Tudo iniciou através do sonho de um homem, né? Essa noite você faz parte desse grande projeto. E vai te fazer ainda há muitos anos, né? Se tudo está difícil, ouve adeus. Se está desesperado, ouve adeus. Se o mar está na frente, ouve adeus. Quando morramos, eu sigo nove. Se já não tem mais jeito, ouve adeus. E eu quero te lembrar de meu irmão. E eu quero te lembrar de nosso Deus. Se já não tem mais jeito, ouve adeus. O que você não tem mais jeito, ouve adeus. E você vai... 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 O que acontece é que você aderece a palavra que eu tenho pela tua vida do Cristo, que eu adereço assim, no reino do Espírito Santo. Você dá um passo e Deus coloca no chão pra você pensar em seguir em frente. Nós temos que dar esse passo. Quem despegue a força se parar, sabe que só pode estar. Ele está muito, porque você aproveita pelo Senhor. Vem, profete, está frio a verão Venha sobre as águas caminhar Venha, 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 venha a arraquecer Tudo o que o Senhor é, venha, 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 E você vai, vai, vai O que há, o que há, o que há Se você veja, está acontecendo E você vai, vai, vai No reino de Deus é sempre assim Quem despega a mancha sem paiar Sabe que só pode estar aqui Vem profetizar seu amanhã Venha, 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 venha Acabe-se O que está fazendo já na sua vida? O que o Senhor irá ajudar? Venha, 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 venha A voz ao Senhor Antes de atravesar o céu O que o Senhor irá ajudar? 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 Vem cantar louvores ao Senhor Antes de atravessar o mar Contar lyo Tudo em hoje o mar Clmarker De treinta que está benutriz E você vai, vai 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 A CIDADE NO BRASIL